E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te mostrar como é que faz para você ter o WhatsApp igual do iPhone aí em seu smartphone Android. Saiu uma nova atualização aí do WhatsApp igual do iPhone com diversas funcionalidades, eu vou te mostrar também algumas funções aqui nesse vídeo vou te mostrar também como é que faz para você baixar e instalar corretamente aí em seu smartphone Android então já deixa o like aí para fortalecer o canal, se você não for inscrito se inscreve aqui embaixo não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui nesse canal então vambora para o vídeo aí Então vamos lá pessoal, para a gente ter o WhatsApp igual do iPhone aqui no smartphone Android mas antes você vai fazer o backup de todas as suas conversas aí no seu WhatsApp que você tem faz o backup na memória do celular, beleza? Porque você vai ter que desinstalar qualquer outro WhatsApp que tem aí no seu celular porque essa versão aqui é a versão primária, beleza? Vou deixar o link aí embaixo para você estar baixando, beleza? Vou estar baixando aqui junto com vocês, vou clicar aqui em cima aqui do link você vai clicar no botãozinho azul para estar fazendo o download vai aparecer essa mensagem aqui agora, você pode baixar ele tranquilamente aí, tá? vou baixar aqui, vou clicar aqui em detalhes para a gente ver o andamento do download já está finalizando aqui pronto, terminou de baixar aí, você vai clicar aqui em cima dele para estar fazendo a instalação vou clicar aqui para instalar, vamos aguardar aí pronto, terminou de instalar ele aí, você não vai abrir agora, você vai clicar aqui em concluir e agora a gente vai sair daqui, vamos lá em configurações, vou clicar aqui em configurações vou procurar aqui por aplicativos ou apps, a gente tem que habilitar, dar permissão na verdade para algumas opções aqui, vou clicar aqui em aplicativos vou procurar aqui pelo WhatsApp que a gente acabou de instalar, o WhatsApp do iPhone e é isso aqui, o WhatsApp, vou clicar aqui em cima dele venho aqui em permissões, vou clicar em cima dele aqui e vou dar permissão para tudo isso aqui, arquivos de mídia vou clicar aqui para permitir, vou voltar câmera, permitir permitir tudo isso aqui pronto, terminou de permitir tudo isso aqui você vai voltar aqui, vou arrastar aqui para baixo e vem aqui em instalar apps desconhecidos, vou clicar aqui em cima permitir desta fonte, vou ativar essa chavinha aqui vou sair daqui agora terminou, agora a gente vai lá no ícone do WhatsApp igual do iPhone vou clicar aqui em cima dele aqui, para dar continuidade clicar aqui para permitir o idioma já está selecionado aqui, no caso é o português vou clicar na setinha aqui para avançar aqui clico aqui no botãozinho azul, concordar e continuar clico aqui para permitir vou adicionar meu número, vou pular essa parte e já volto para te mostrar como foi que ficou essa última atualização aí do WhatsApp igual do iPhone pronto, finalizou a instalação agora eu vou clicar aqui em OK, entendido ou ele vai te direcionar para uma janela aqui no site do desenvolvedor vou voltar aqui vou clicar aqui em OK, entendido novamente ele vai ter duas, três opções aqui na verdade o tema escuro e o tema claro e essa outra opção aqui eu vou clicar aqui no tema claro que eu gosto sempre de utilizar essa versão aqui ele vai reiniciar aí vou clicar aqui em Entendido vou voltar aqui, vai te direcionar para o site do desenvolvedor vou clicar aqui em cima dele para abrir novamente e pronto galera, esse aqui é o WhatsApp igual do iPhone com diversas funcionalidades funções semelhantes ao WhatsApp GB não vou mostrar algumas funções aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande mas você pode vir aqui, configurações vir aqui, MB, preferências você vai vir aqui, privacidade e segurança vou clicar aqui e aqui tem mais opções para você estar habilitando e configurando o seu WhatsApp idêntico ao do iPhone beleza? E esse é o WhatsApp igual do iPhone, tá? eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou aí, deixa o like aí para fortalecer o canal se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim como esse, aqui nesse canal valeu e até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau